Londres conseguiu uma concessão de Bruxelas no braço de ferro pós-Brexit sobre a Irlanda do Norte. A Comissão Europeia propôs novas medidas para garantir o abastecimento de medicamentos procedentes do Reino Unido para a Irlanda do Norte. A solução permite o fluxo de medicamentos autorizados no Reino Unido até que a União Europeia aprove a autorização correspondente. Mas ainda há assuntos por resolver, sublinhou o ministro britânico para o Brexit. David Frost disse não acreditar que as negociações estejam perto de produzir resultados que possam resolver de forma genuína os problemas revelados pelo protocolo da Irlanda do Norte. Acrescentou que é preciso resolver divergências relacionadas com documentos alfandegários, com controlo alimentar ou o papel do Tribunal de Justiça da União Europeia. Londres quer uma entidade independente para resolver conflitos, mas para Bruxelas essa é uma linha vermelha. Não existe um tribunal no Reino Unido que possa garantir a mesma proteção aos cidadãos da Irlanda do Norte enquanto fazem negócios na União Europeia. Não consigo imaginar qualquer solução em que possamos ter todas essas oportunidades ligadas ao mercado único sem o Tribunal de Justiça da União Europeia. Maros Shevchovich apelou ao Reino Unido para retribuir os esforços da União Europeia para resolver a tensão. Apesar de pertencer ao Reino Unido, a Irlanda do Norte ainda faz parte do mercado único europeu. Uma solução encontrada para evitar o retorno de uma fronteira física com a República da Irlanda, o que poderia enfraquecer o Acordo de Paz de 1998. Apesar de Paz 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 de P